É esse canteio para a América Mineira, bola cruzada na área da boca do gol, Júlio César, seguro demais, deu um tapinha para o alto, a bola sobrou, Júlio César de novo! Parece que tem um chute mais forte, chutou firme, a bola bateu na barreira e sobrou para o Júlio César. Para a lateral não, ele salvou, Vinícius Júnior com a bola, fez o cruzamento, cruzou na boca do gol para o Seinflador, guardou! Gol do time da massa, é do Mengão, é do mais querido do Brasil, o brabo tem nome, o brabo tem nome, ele ceifa, ele ceifa demais, Seinflador com a camisa 19 do Mengão, é gol do mais querido do Brasil, ele vibra, ele é fibra, isso é Flamengo, o resto é clube. Camisa número 11, Paquetá, rolou para o Seinflador, passou pelo goleiro, pediu o pênalti, e o juizão marcou! Não, nem ele entendeu o que ele marcou ali, porque os dois times estão reclamando, eu estou tentando entender, é pênalti mesmo, hein? Não é pênalti? É pênalti, é pênalti! Graças a Deus, é pênalti para o Mengão, é hora do segundo gol então, galera! Pênalti sofrido, pênalti dourado, diga assim que passagem! Todo mundo ali, embolado, de torcedores, dourado na bola, respiro fundo, Confiante, perna esquerda, fez a paradinha, apontou, atirou, seifou! GOOOOOOOL! Do time da massa para o ídolo Júlio César! Ele seifa, o brabo tem nome, e ele seifa, o brabo tem nome! Dourado, camisa número 19, o seifuador, agora vai seifar, agora já seifou, é isso aí, isso é Flamengo, o resto é clube, ele vibra, ele é fibra! Mas ela sobrou agora para o Ailon, Ailon do América Mineiro no meio da rua, fez um chute, bateu no travessão, no travessão! E tira, Léo Duarte, o Júlio César foi confundido por conta de um desvio, um desvio que quase ia deixando o Júlio César vendido! Ele foi na bola, mas ela explodiu no travessão do Flamengo, que lance, Simon! Horrores, o chute do Christian bateu no camisa 10, e sobrou, América Mineiro, bola, testada, Júlio César! Júlio César defendeu, olha, foi em cima dele, tudo bem, mas a cabeçada foi a queima-roupa! O Nizete, bom passe agora para o Marquinhos, pela direita, perto da área, fez o cruzamento, Júlio César subiu, perfeito Júlio César, mais um encaixe sensacional! Dá uma batida, opa, bola de perigo! Opa, chutou, Júlio César defendeu, deu rebote, chuta Marquinhos, mas Júlio César pegou, ele pegou, ele pegou, ele salvou! O Flamengo não vai tomar gol hoje, porque temos Júlio César! Entra hoje, Penedinho! Marquinhos cruzou, testou Serginho, Júlio César! Júlio César, para dar o seu adeus, para deixar a sua marca, para salvar o Flamengo, para salvar o Flamengo, revertirou a bola depois, Júlio César, Júlio César, Júlio César!